Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo água abaixo E se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha a luz nos olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz do que Nem sua quanto a gente faz amor Você só vai comprar banho sozinha E na hora do jantar me diz que já comprou Não vê novelas e nem liga o seu Diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo Eu exijo uma explicação E se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é o que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como barilho Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o auxílio Pra enxergar o quanto Eu ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo água abaixo Se deixa virar relax Temporal apagou fogo Por que você não olha nos meus olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Nem sua quanto a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas Novelas e nem o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz O ego Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo Eu exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar Vai rasgando o peito Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez Nesse delírio Talvez você precise Usar a cor Pra enxergar o quanto É... É... Ainda te amo